Virgínia mostrou em seu canal, detalhes do convite de aniversário de um ano de sua filha caçula com Zé Felipe, Maria Flor. A influenciadora digital disse que não contaria o tema da festa, mas que, pelo vídeo, seria possível ter uma noção. Assim como o convite físico de Maria Alice, o de Maria Flor também foi em formato de caixa, desta vez vermelha, com um ícone verde do personagem infantil, Mickey Mouse e Flores. Ao abrir a caixa, um vídeo dos personagens Mickey Mouse, em um jardim e com os trajes típicos. Eles convidam aqueles que receberam o convite ao Jardim Encantado de Maria Flor. O que seria da vida se não brotasse uma flor? Foi a frase escolhida para ficar abaixo da tela, e ao lado de um pote iluminado com a silhueta da personagem Sininho dentro. Virgínia explicou que na lateral da caixa há um espaço para conectar um pendrive. A pessoa que levar o convite para a festa.